A gente está falando comigo e com você, irmãos. A palavra é pura, é pesada. A verdade boa é mais liberta. Jesus estava ouvindo a mentira. Então, nós estavam indo. O dilúvio tomou conta. E a vez que estavam lá festejando, fazendo, se agagando de tudo que é bom no mundo, qualquer coisa do mundo parece que é boa, mas é só na hora do momento. É momentâneo, mas só acabou. Aleluia! As coisas de Deus são eternas. Jesus quer te levar até a eternidade. Jesus quer salvar tua casa, tua família. Então, mulher, levanta. Ouve, levanta, levanta hoje. Abraixou, abraixou. Se levanta do comodismo, conserta tua vida, conserta teu altar. Jesus queimava fogo no teu altar, mas voltava-se concertado. Abraixou. Abraixou, eu sou crente, eu creio, mas eu faço tudo errado. Deus está abrindo tua mente, teu coração. E ele está falando conosco essa noite. Se arrepitam dos seus maus caminhos.